Eu vi atentamente a entrevista, e eu quero perguntar para o César, na entrevista do novo vice-presidente de futebol do Grêmio. A impressão que ficou a mim é que o Grêmio está fixando um vice de futebol para tratar das questões de dia a dia, de vestiário, no que diz respeito a demandas de comportamento, esse tipo de coisa. Me ficou claro de que ele não vai apitar nada em decisões nevrálgicas do clube. Assim como o CEO só executa o que o presidente decide. E o presidente decide com uma única outra pessoa no clube, que se chama Renato Portaluppi. O clube vai continuar sendo comandado por Romildo e Renato. Estou certo ou estou errado? Então, aí só um pouquinho. Desculpa, antes, César. Se o Baldass tiver certo, e eu quero crer que não esteja, aí é uma figura de rainha da Inglaterra. E eu acho que não. Eu acho que temos um novo chefe do Renato, que é, no organograma do Grêmio, seria do Inter, como eu digo, do Cointins, do Flamengo ou do Caxias de Juventude, o vice-presidente de futebol. Não é isso? Duas questões. Primeiro, falando para ti, concordo com o que tu fala, ele vai ser vice de futebol e tem figura para isso. Com relação à manifestação do Baldassio, eu digo o seguinte. Baldassio, te preocupa com as coisas do Internacional, tu não conhece as coisas do Grêmio, tu está tentando fazer uma intriguinha, tu está criando uma intriguinha, então eu te peço, te mantenha ali, tu vai muito bem, tu comenta bem o Inter, é muito bom te ouvir. É comer uma porrada de graça. É muito bom te ouvir. Tu não é um dos recalcados do programa, vai ficar dando porrada de graça. Tu é muito bom te ouvir quando o teu assunto lá, relacionado às coisas do Internacional. Com relação à pergunta do Meneghete, eu respondo, vai ser sim, vice de futebol. Com relação à intriga, ou à tentativa de intriga da... Tu é da IVE? Eu sou da IVE. Tu é da IVE? Da IVE? Não, eu digo IVE não, ele não é isento, ele não é de isento. Ele não é da IVE. A IVE são os jornalistas que não se identificam. Eu não sou da IVE. Eu nunca fui colocado da IVE, porque eu sou o Colorado assumido. Tu tem razão. Com relação à imprensa vermelha, que tu é talvez o grande homem da imprensa vermelha, eu digo o seguinte. Vai procurar com as coisas do Internacional. Tá bem. E aí